Você se sente estagnado ou estagnada financeiramente? Parece que sempre há algo invisível te segurando, impedindo que o dinheiro flua com facilidade ou permaneça na sua vida? A verdade é que a maioria das pessoas carregam crenças limitantes sobre dinheiro e prosperidade, e essas crenças funcionam como barreiras invisíveis, impedindo que você atinja o próximo nível financeiro. Sem quebrar esses bloqueios, qualquer tentativa de prosperar que você fizer vai acabar falhando. Agora, pense bem, quanto tempo mais você vai permitir que essas crenças te limitem? Quantas oportunidades de crescimento já escaparam por conta dessas travas? E o pior, até quando você vai continuar se esforçando, mas sem ver os resultados concretos que você deseja e merece? Bom, mas e se eu te dissesse que eu posso pessoalmente te ajudar a se livrar dessas crenças limitantes, criar uma mentalidade próspera e sair da estagnação financeira em até 60 dias? O que você acha? E melhor que isso, e se você pudesse ter uma garantia de resultados, para mudar essa situação? Bom, isso existe, e eu vou te apresentar agora a Sessão de Estrave Sua Prosperidade. A sessão é uma espécie de consultoria 1 a 1, projetada para te ajudar a identificar e superar as crenças que estão bloqueando seu progresso financeiro. A sessão tem cerca de uma hora de duração, e é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos identificar com clareza os bloqueios que estão impedindo o seu crescimento financeiro. E na segunda, você receberá um protocolo passo a passo que vai te guiar nos próximos 60 dias para destravar a sua prosperidade. Então, imagine agora viver uma vida onde as suas finanças estão sob controle. As suas contas são pagas sem estresse, e os seus sonhos financeiros estão cada vez mais próximos de se realizar. Isso será perfeitamente possível quando você se livrar em definitivo das crenças que vêm te bloqueando. E a Sessão de Estrave é o caminho mais rápido e seguro para isso. Bom, sobre o investimento, o valor para realizar a sessão é de apenas R$ 900,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 90,00 no cartão de crédito. Dividindo esse valor, é menos de R$ 3,00 por dia, para você se livrar de algo que talvez venha te bloqueando há décadas. Bom, mas como eu disse anteriormente, essa sessão tem uma garantia. Sendo assim, a forma de pagamento é completamente diferente do que você vê por aí. Para participar da sessão, você fará um investimento inicial de apenas R$ 150,00 à vista, ou 12 parcelas de R$ 15,00 no cartão de crédito. Exatamente isso. Menos de R$ 0,50 por dia. E os R$ 750,00 restantes serão pagos somente após os 60 dias, e isso se você perceber resultados financeiros concretos. Eu sei que essa é uma proposta que pode parecer boa demais para ser verdade, mas ela é real. Eu decidi fazer esse formato primeiramente porque eu confio 100% no meu método. E eu confio também 100% que as pessoas que estão nessa vibração de mudança são honestas. Bom, está aí a oportunidade, mas é evidente que eu só consigo atender um número limitado de pessoas por mês, devido à natureza personalizada dessa sessão. Então, se você sente que está pronto para desbloquear sua prosperidade, está comprometido em mudar, essa é a sua chance. Toque no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário e faça a sua inscrição agora. Após se inscrever, é só aguardar e uma pessoa da minha equipe entrará em contato com você para agendar o nosso encontro.